Olá turma, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Pessoal, olha só, vim aqui pra mostrar pra vocês, muita gente quer começar no artesanato, mas não sabe o que comprar, não sabe, não entende do material, então vim aqui dar um esclarecimento sobre esse material que as pessoas precisam ter pra iniciar a sua jornada no artesanato de costura, tá? Apesar de que esse material que eu vou apresentar, muitos deles também servem pra outros tipos de artesanato que não sejam pra costura, servem pra feltro, servem pra muitas outras coisas, tá? Mas eu tô engajada mesmo na costura, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter, gente, uma máquina. Ah, com a máquina que eu devo comprar, também tive esse problema. Gente, que máquina! Eu sou filha de costureira, querendo ou não, eu já sabia fazer uma costura reta, mas mesmo assim, eu optei por não comprar uma máquina com muito frufru. Por quê? Poxa, se eu ainda não sei o básico, como é que eu já vou querer acelerar lá na frente, né? E eu também não sabia se eu ia gostar do negócio, né? Então, o que eu fui? Eu comprei uma máquina razoavelmente barata, uma máquina mecânica, porque existe a eletrônica e a mecânica. A minha é mecânica. Olha lá, tá vendo? É uma Singer, tá? Uma Promise. Ela é simplesinha, tem poucos pontos, nada de extraordinário, tá? Então, primeira coisa que você tem que comprar, a máquina, tá? Comprou a máquina, tá? Aprende direitinho, passar o fio, tudo bonitinho, sem problema nenhum, pronto. Aí, o que você vai precisar, gente? Depois que inventaram isso, eu acho que não tem mais problema pra ninguém. Que é o quê? A tábua de corte. Olha, que espetáculo. Eu comecei com uma de 45 por 60, tá? Mas eu aconselho você a comprar já a de 60 por 90. Por quê? Porque você vai ter muito mais alternativa de você cortar peças maiores, tá? Apesar de que ela é uma placa grande, você precisa de uma bancada, tá? Grande também, pra você poder manusear ela. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma bancada baseada na tábua que eu comprei, tá? A minha bancada, ela tem 90 de largura, que é o tamanho da minha placa, por 1,50 de comprimento. Por quê? Porque eu aproveito pra manusear a tábua. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, minha tábua. Ó, tá vendo? Então, eu a utilizo, tá vendo? E eu posso girá-la, ó, aqui em cima dessa plataforma, eu posso girá-la pra poder fazer o corte sem eu ter que rodar a minha bancada. E a minha bancada, ó, ela é comprida, tá vendo? Ó, tem pra eu passar, ó, aqui, ó. Pra eu poder passar a ferro tudo direitinho, né? Então, a minha bancada é bem grande pra eu poder manusear direitinho, certo? Eu espero que tenha dado pra vocês verem direitinho. Então, pessoal, o que nós vamos precisar mais? Além da tábua de passar. Além da... Desculpa, gente. Além da tábua de corte, tá? Tem essa minha aqui. Depois da tábua, o que é importante? Um cortador, tá? Isso aqui facilita muito a vida da gente. Entendeu? Muita coisa mesmo. Quer dizer, você corta reto, por quê? A tábua, ela vem milimetrada, né? Ela vem riscada de 1 em 1 centímetro, né? Então, o que acontece? Te facilita muito na hora de você passar o cortador, porque essa tábua foi feita pra passar essa lâmina. Tá? Foi feita pra passar isso aqui. Tá? Então, não tem nenhum problema. Então, primeira coisa, a máquina. Segunda coisa, a tábua. Terceira coisa, o cortador. E não menos importante, gente, é a régua. Olha, eu comprei essa régua aqui na época, eu achei, foi assim, nossa, porque é uma régua tão grande, né? Essa é 60 por 15. Exagero, né? Mas, foi a melhor coisa que eu fiz. Ela é até pequena, mas também trabalhar com uma régua maior do que essa aqui também fica complicado. Quando eu quero ampliá-la pra fazer um corte maior que 60, tá? Eu aplio, eu conecto uma régua com a outra, tá? E dentro da minha placa de 90, eu posso fazer cortes de até 90 centímetros, tá? Direto, sem problema nenhum. Tá? Tenho réguas também de outros tamanhos, também, né? Vale a pena você ter, porque pra você fazer, às vezes, um corte menor, fica melhor. Tá? Então, gente, são essas três coisas que você já começa a costurar, tá? A máquina, a tábua, o cortador e a régua. Esse cortador aqui, gente, tem de vários tamanhos, tá? Esse aqui é de 45, tá? De circunferência, tá? E você também deve ter várias lâminas pra você poder usar, porque, querendo ou não, ele, dependendo da sua utilização, ele cega. Tá? Rápido. Então, você tem que... Eu tenho várias, tá? Eu tenho muitas lâminas. Mas, comprar aqui no Brasil é loucura. É muito caro, tá? Eu comprei essas lâminas no AliExpress. Tipo assim, 10 lâminas por 15 reais. Tá? Ou, às vezes, até menos. Entendeu? Porque aqui, uma lâmina é 35 reais, 25 a 35 reais uma lâmina. Entendeu? Então, não compensa. Vale a pena você comprar na AliExpress. Porque eu também tenho vídeo ensinando como comprar na AliExpress, tá bom? É só você dar uma olhadinha aí nas minhas abinhas aí ou entrar no meu canal, tá? Então, eu tenho as usadas que eu tenho que amolar. Elas aceitam você amolar, tá? Onde é que você amola? Onde amola tesoura, onde amola faca, tá? Qualquer amolador amola essas lâminas, tá? E eu tenho as novas e tenho a caixinha das usadas, tá? Você vê, a caixinha das usadas tá mais pesada que das novas. Tenho poucas novas aqui, tá bom? Outro material que você precisa muito são as tesouras. Gente, você não pode cortar plástico, cortar manta, cortar feltro com a mesma tesoura que você corta tecido. Não tem como, porque ela cega. Então, você tem que ter uma tesoura para você cortar esses materiais, tá? E uma tesoura específica, tanto é que eu escrevo aqui, ó, tecido, tá vendo? Tem que ter uma tesoura específica para você cortar tecido, tá? E uma tesoura que auxilia demais você, tá? Para evitar você ficar dando cortezinhos, piquezinhos em coisas redondas quando você vai. Ou até mesmo evitar de você fazer pês-ponto, né? Quando você corta um tecido, aí você faz assim um acabamento em volta para ele não desfiar. É a tesoura de picotar. Ó, como é que ela é, tá? Ela tem esses dentes aqui, tá? E quando você corta o tecido, deixa eu pegar um tecido aqui para mostrar para vocês. Quando você corta o tecido, ele... Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Opa, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele fica todo picotadinho, olha. Por isso o nome dela é tesoura de picotar, ó. Tá? Então, o que acontece? Em vez de você fazer esse acabamento aqui, ó. Nesse tecido que por acaso eu fiz, ó. Tá vendo o acabamento aqui? Eu passei o zigue-zague para ele não desfiar. Você pode muito bem passar a tesoura de picotar, ó. Em vez de passar o zigue-zague na beiradinha, tá? Você economiza tempo e economiza linha também, luz, entre outras coisas, tá? Ó. Seu trabalho barateia, tá bom? Outra coisa que eu tenho, gente, né? Você também não pode deixar de ter. São alfinetes. Não lida com aqueles alfinetes tradicionais, pequenininho, não. Você trabalha com os alfinetes que tem as cabeças, tá? Tem cabecinha de coração, tem as cabeças de bolinha, tem vários tipos de cabeça. E eles são mais longos. Porque no nosso trabalho, trabalhar com aqueles alfinetinhos tradicionais que a tele usa, não é bom, tá? Porque nós precisamos segurar muita coisa e eles também se perdem, porque a gente usa muito, né? Então isso aqui você... E fica fácil de você localizá-los, tá? Isso aqui, gente, muita gente não sabe o que é isso aqui, tá? É o tradicional abridor de casa, que nós usamos para desmontar aquilo que a gente errou, ou desmontar uma costura, tá? Você enfia elezinho com a ponta aqui, tá? Vira para baixo, essa bolinha aqui, ó, para baixo, tá? E vai rasgando onde você costurou. Ou vai tirando as linhasinhas. Aí você usa da melhor forma que você achar, tá? Outra coisa muito útil, gente, além do alfinete, são esses pregadoreszinhos aqui, ó. Eles são muito bons. Quem puder e tiver a chance, não compre no Brasil, porque também não compensa, tá? Eles são caros. Até mesmo esses alfinetes aqui, se você não pesquisar bastante, você vai pagar caro, tá? Então, esse material aqui, faz uma compra só na AliExpress, tá? Compra as lâminas, tá? Do tamanho que você... Que for o seu cortador, essa aqui é de 45. Compra as lâminas. Compra o jogo de alfinete, tá? Preços excelentes. Compra esses aqui, ó. Esses pregadoreszinhos de roupa, tá? Pode comprar, tá? As réguas. Faz só uma compra, uma compra só. Você compra tudo no mesmo lugar. As réguas, os alfinetes, os cortadores, tá? O próprio cortador também, entendeu? Faz uma comprinha boa que você vai... Vale a pena. Apesar de você pagar o e-off, né? E às vezes você pagar um frete, mas no final das contas compensa, tá? Outra coisa, poxa, depois que inventaram isso, não existe coisa melhor. É a canetinha que apaga, tá? Existem duas no mercado que eu tenho conhecimento até agora. É a tal da fantasminha, tá? Mas essa fantasminha, eu já vi que ela tem um problema muito, muito, muito sério. Ela acaba muito rápido, ela resseca muito rápido, tá? E tem essa outra aqui, ó. Que eles lançaram no mercado também. Ela também apaga com o ferro, tá? Apesar dela estar escrita aqui, ó. Apagar friccionando a borracha. Isso aqui é uma borracha. Não tem necessidade, gente. Nem funciona. Se você friccionar isso aqui em cima do tecido, nem funciona, tá? Mas você faz o risco com ela. Pode botar o ferro que apaga, tá bom? Agora, nós trabalhamos com vários tipos de cola também, tá? Eu trabalho com quatro tipos de cola. Eu trabalho com a cola de silicone líquida. Muitas vezes eu preciso, tá? A cola de silicone líquida. Por que líquida? Porque existe a cola quente e também é de silicone. Ó, tá? Que essa aqui você usa a pistola de silicone pra você poder trabalhar com ela. Tá? Essa aqui não. É direto. Tá? Você tem a cola pano. Tá? Porque a cola de silicone, ela é viscosa. Tá? A cola pano não. Tá? Então, depende muito de onde você vai utilizar que tipo de cola. Tá? E tem a cola spray que eu também já mostrei pra vocês. Que é a chamada cola temporária. Tá? Ela já esteve muito cara. Na faixa de 60, 70 reais. Agora você encontra por R$29,90. Tá? Dependendo da onde você vai comprar. Tá? Lá fora na AliExpress eu não achei. Procurei, procurei, não achei. De repente já tem. Aí eu não sei informar. Tá? E aqui já tem também um preço de R$29,90. Aqui ela diz que, ó, é bordados e patchwork. Tá? Ó. Bordados e patchwork, plástico, espuma, ó, papéis, borracha e tecidos. Tá? Por que que ela é temporária? Porque ela não fica muito tempo. Tá? Não queira colar isso aqui em uma coisa pra você ter durabilidade, não. Isso é pra você segurar e poder trabalhar ali em cima, tá? Porque depois ela perde a viscosidade, tá? Ela não é igual essas colas aqui, ó. Ela não é essas colas aqui que é, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para sempre. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a começarem, tá? É o que eu falei pra vocês de imediato. A máquina, a tábua, a régua e o cortador, tá? Porque o resto você vai comprando aos poucos. Não tem necessidade de você comprar rapidamente. Normalmente, a tábua, a régua e o cortador vende em conjunto, tá? Eu comprei os meus no Mercado Livre, tá? Lá fora também tem, mas não vale a pena, porque uma placa desse tamanho vai chegar aqui no mínimo quebrada, tá? Ou com defeito. Então, não vale a pena você comprar isso, por exemplo, na AliExpress, a tábua, tá? E nem aconselho você comprar réguas grandes tipo essa aqui, não. A probabilidade de chegar aqui quebrada é bem grande, tá? Então, você acessa aí, normalmente, o Mercado Livre, ele é o lugar que vende a um preço mais em conta. Tem vários fornecedores. Verifica direitinho o tamanho, tudo bonitinho, pra vocês não levarem gato por lebre, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever e de compartilhar. Dá um okzinho aí, tá bom? E um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!